Se você sabe, muita gente perdeu emprego nos últimos anos por causa da instabilidade econômica do país. Empresas fecharam e teve até demissões em massa. Birigui, no Noroeste Paulista, também viveu essa realidade, mas desde o ano passado tenta se recompor da crise. E olha só, começou 2017 em terceiro lugar no ranking de geração de empregos no Estado. O Luiz Fernando foi um dos quatro contratados no início do ano para trabalhar nesta empresa que faz manutenção em peças de aeronaves em Birigui, no Noroeste Paulista. O novo funcionário está em fase de treinamento e não deixa passar nenhuma orientação. É uma oportunidade nova, então a gente tem que abraçar a oportunidade. A oportunidade que o Luiz Fernando teve chegou para muita gente. Foram quase duas mil contratações em Birigui no primeiro bimestre de 2017, o que fez a cidade ficar em terceiro lugar no ranking de contratações em todo o Estado de São Paulo e ser a oitava cidade no país que mais empregou nesse período. São 130% a mais de trabalhadores com carteira assinada em relação aos dois primeiros meses do ano passado, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. O Milton, que foi demitido há quase dois anos, conseguiu voltar agora para o mercado de trabalho. A empresa que eu estava faliu, aí apareceu essa oportunidade de trabalhar como operador, na mesma função que eu trabalhava na antiga firma. A empresa que o Milton trabalha é nova em Birigui e contratou 15 funcionários que estavam sem emprego. E até o final do ano, novas vagas vão ser abertas. Nós estamos ainda, digamos, em fase de adaptação. Nós temos todo o segundo semestre para trabalhar, né? E com certeza atingir aquele número que nós temos como expectativa, né? Que até então é em torno de 100 a 150 funcionários aqui no projeto. O momento é de recuperação e otimismo na economia da cidade, que viveu momentos amargos por causa da instabilidade financeira do país. Nos últimos dois anos, 2015, 2016, nós tivemos o que? Fechamento de postos de trabalho. São quase 4 mil demissões que nós tivemos nesse período. Portanto, esse número obtido nesse bimestre é um termômetro de um resultado positivo que a gente espera ao longo de 2017. E Birigui, dado o perfil industrial, ela consegue, de certa forma, sair na frente no processo de reativação da economia. Então, vamos lá.